Muito bem, como o Marco Antônio acaba de nos informar, o ministro Mauro Vieira deu início ontem a um giro por quatro países da Ásia do Leste, aliás ele partiu ontem, deve chegar no dia de hoje ainda, a Singapura, que é o primeiro ponto da sua escala. 22 de julho, portanto, o principal objetivo da visita à Singapura é manter reuniões de trabalho com o vice-primeiro-ministro, que é também ministro das Finanças de Singapura e com ministro de Negócios Estrangeiros, que são duas pessoas diferentes. Eu temo um pouco em pronunciar os nomes, porque é mais fácil ler do que pronunciar. Tarman Shamugaratnam, ministro das Finanças, vice-primeiro-ministro, e esse mais fácil, Shamugam, Ministro de Negócios Estrangeiros. Essa visita, ela, entre outras coisas, ela dá sequência ao diálogo de alto nível que tem mantido os dois países e ocorre sete meses depois de uma rápida passagem que a presidente Dilma Rousseff fez por Singapura a caminho de Brisbane, por ocasião da reunião de cúpula do G20. Nessa oportunidade, ela teve um rápido encontro, acho que com o ministro das Comunicações, mas, enfim, a visita foi só uma passagem, uma escala, realmente. Mas, enfim, foi o último desdobramento desse diálogo que já se mantém há alguns anos entre Brasil e Singapura. Anteriormente, em 2013, o ministro de Negócios Estrangeiros singapuriano esteve no Brasil. E isso foi quando Singapura abriu a sua embaixada não-residente em Brasília. Residente. Residente, perdão. Residente. Apesar de que o embaixador, ele mora em Washington. Em Singapura, perdão. Mas eles mantêm aqui uma encarregada de negócio permanente. Aliás, já foi substituída, ou melhor, sucedida por uma outra representante. A doutora Lian, que ficou muito amiga de muitas pessoas aqui em Brasília, se despediu justamente no ano dos 50 anos de fundação da cidade-estado de Singapura. Isso foi celebrado aqui como uma festa importante e coincidente também com o falecimento do fundador desse estado, que foi o ex-primeiro-ministro Lee Kuan Yew. Os temas a serem abordados pelo ministro Mauro Vieira na sua visita são os seguintes. Comércio e investimentos. Cooperação acadêmica, científica e tecnológica. Questões das agendas regional e multilateral. Vamos lembrar que Singapura é uma cidade-estado. Ela tem apenas 710 quilômetros quadrados, o que significa oito vezes menor que o Distrito Federal nosso. Mas é uma república parlamentarista, tem 5 milhões e 500 mil habitantes, que é mais ou menos, eu acho, a população da Suíça. Quatro idiomas oficiais. Maioria budista, 42,5%, com um PIB muito impressionante, de um PIB PPC, Paridade e Poder de Compra, de 452,6 bilhões de dólares. Um PIB per capita de 82.672 dólares. Crescimento estimado para 2015 da ordem de 3%. Aliás, essa tem sido a média do crescimento nos últimos três anos de Singapura. Do ponto de vista das relações bilaterais, vamos lembrar que Singapura é hoje o quarto maior investidor asiático no Brasil, atrás apenas do Japão, da China e da Coreia do Sul. Existem, no momento, 60 empresas singapurianas operando no Brasil, gerando mais de 10 mil empregos, especialmente nos setores de petróleo e gás e de commodities. Singapura, ao lado da Coreia do Sul, detém a tecnologia mais avançada no mundo em prospecção de petróleo em águas profundas. Só tem o valor de investimentos em Singapura? Tem que ter, né? Tem algum papel aí. A gente vê isso. Existe um escritório da Petrobras, sediado em Singapura, que presta apoio a todas as operações da empresa na Ásia, desde o Golfo Pérsico até o Oceano Pacífico. E se estima que metade das novas plataformas de exploração petrolífera offshore no Brasil, ou melhor, já encomendadas pela Petrobras, serão construídas por estaleiros de Singapura. Com o objetivo de fomentar o investimento recíproco, com ênfase na mitigação de riscos, na prevenção de controvérsias, o ministro Mauro Vieira deve apresentar a seus interlocutores de Singapura uma proposta do novo modelo brasileiro de acordos de investimentos, que é o Acordo Bilateral de Cooperação e Facilitação de Investimentos, a CFI. E, para concluir, eu lembraria que já foi assinado em dezembro de 2013, o acordo para evitar dupla tributação nas áreas de transporte aéreo e transporte marítimo. O senhor pode só voltar no acordo de investimentos, porque isso está sendo feito com vários países, é um modelo único? É um modelo novo, eu não sou especialista nessa matéria, mas é um texto que resultou de um trabalho conjunto, de vários ministérios, agências e também próprias consultas com o setor privado. O que tem esse objetivo, duplo objetivo, de promover e facilitar o investimento? Interessa reciprocamente porque há investimentos importantes de Singapura no Brasil, como há investimentos brasileiros também, como a gente vê, sobretudo nessa área de petróleo e gás em Singapura. Bom, Timor-Leste, 23 a 25 de julho. O objetivo principal em Timor-Leste é participar na vigésima reunião ordinária do Conselho Ministerial da CPLP. Ele também, durante a sua passagem por Timor-Leste, por Dili, vai manter um encontro com ministros de negócios estrangeiros e cooperação do Timor-Leste, que é o doutor Hernani Coelho. O encontro com o seu homólogo propicia ao ministro Mauro Vieira uma oportunidade para reiterar o compromisso brasileiro com a construção da democracia timorense e de suas instituições, especialmente no que toca à consolidação da lusofonia, número um, ao fortalecimento do sistema civilista, e número três, à capacitação de recursos humanos. Timor-Leste é uma república nova, teve sua independência proclamada em 1975, e de 1975 a 1999 esteve sob ocupação Indonésia. Com a intensificação da pressão da opinião pública internacional, em meio a uma crise econômica na Indonésia, as Nações Unidas organizaram um referendo em 1999, por meio do qual o povo decidiu, por ampla maioria, pela restauração da independência, que foi então formalizada em 20 de maio de 2002. O Timor-Leste, evidentemente, até hoje enfrenta desafios significativos do ponto de vista socioeconômico, sobretudo pela crônica escassez de quadros. está tratando, desde 2011, de implementar um plano estratégico de desenvolvimento que tem por objetivo reduzir a vulnerabilidade social e também a própria pobreza. Há uma cooperação técnica brasileira muito importante, que é amparada pelo Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica, que foi assinado em maio de 2002, e que já contabiliza hoje 67 iniciativas, todas elas executadas sob a coordenação da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, no valor total de 10 milhões de dólares. Voltando um pouco e rapidamente à CPLP, o Timor-Leste, que é membro de vários organismos internacionais, mas não da OMC, tornou-se membro pleno da CPLP já em 2002. e assume pela primeira vez para esse bienio 2014 e 2016 a presidência protêmpore dessa comunidade de países da língua portuguesa, devendo, portanto, sediar a décima cúpula presidencial da CPLP, que deve ter lugar no ano que vem. É isso mesmo. Cúpula presidencial, não é? Sim, perfeitamente. Porque os portugueses gostam de chamar de cimeira. Cúpula presidencial, você me pareceu um pouco redundante. Ou é cúpula ou reunião de presidência? É porque logo a Dilma, depois a Dilma, eu gravarei. Enfim, é reunião de nível presidencial. Vietnã, 27 de julho. Viu no dia 26? Não, 23 a 25, acho que é trânsito, não é? É trânsito, as distâncias são muito grandes. A Ásia é muito grande, não é? Deve ir com um avião, não é? Com um avião, imagino, não é? Imagina, não? Essas informações eu não tenho. O ministro está indo de avião comercial. Sim, claro, desde sempre. Vietnã, 27 de julho. Bom, o principal objetivo da visita ao Vietnã é preparar a visita que a Presidente da República vai fazer à ANOI em 1º de dezembro próximo. Essa data não está totalmente confirmada ainda, mas será a primeira semana de dezembro, já que está praticamente confirmada a visita ao Japão em 3 e 4 de dezembro. Portanto, a visita ao Vietnã se fará imediatamente antes ou imediatamente depois da visita ao Japão. Na ocasião, o ministro Mauro Vieira terá um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros e também uma audiência até onde nós sabemos com uma das quatro principais autoridades do país, mas provavelmente o próprio primeiro-ministro. Eu até anotei aqui como se pronuncia. Gentanzung. Vamos lembrar que essa visita do chanceler ocorre em sequência a uma visita que fez a Vice-Presidente da República apenas há dois meses atrás. Ela tinha vindo ao Brasil para participar de um encontro de mulheres em São Paulo, em São Paulo, e de lá veio a Brasília, foi recebida pela Presidente da República, foi lhe oferecida aqui no Itamaraty pelo ministro Mauro Vieira um almoço. Eu tenho aqui alguns dados básicos sobre o Vietnã, que é uma história de sucesso recente, também membro, obviamente, da ASEAN. Eu diria até que concorria com o Brasil na produção e exportação de algumas commodities, café, por exemplo, mas que se tornou um parceiro de especial importância. Basta olhar os números do comércio recente entre o Brasil e o Vietnã e vocês vão verificar que, em 2014... A variação percentual entre 2005 e 2014 foi da ordem de quase 400% nas exportações, 423% nas importações, o intercâmbio comercial cresceu 410,2%. O Brasil é hoje o principal parceiro comercial do Vietnã na América Latina. Em termos absolutos, esse intercâmbio a que eu me referia saltou de 47 bilhões para 3,17 bilhões, um crescimento de 6.635%. Qual período embaixo do dólar? 2003 a 2014. Sempre em dólares, né? Sempre em dólares. A expansão em 2014, com relação a 2013, foi da ordem de 36%. Estimando-se, então, que o comércio possa atingir a marca de 10 bilhões de dólares no ano de 2020. Quanto foi em 2014? Desculpa, puxando. 2014. 3,17, né? Bilhões. Qual mês? Isso. 3,17. 3,17 bilhões. 3. Não, 3. 3. 3. Muito bem. É... Deixa eu destacar aqui alguma coisa mais jornalística. Além do comércio bilateral, a trajetória do comércio bilateral... Sim, investimento em Singapura. Ah, sim, sim, investimento em Singapura. Para abrir, pera. É, eu destacaria aqui que está em fase de negociação um acordo-quadro sobre cooperação em matéria de defesa. E que, em abril de 2012, durante a visita ao Brasil do vice-ministro da Ciência e Tecnologia do Vietnã, foi assinado um memorando de entendimento entre o Parque Tecnológico UALAC e o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Há instrumentos bilaterais nas áreas de esportes, combate à pobreza, saúde, produção de etanol, etc. Há três atos que deverão ser assinados durante a visita da Presidenta, na área de Agricultura, Educação e Cooperação Técnica. Agricultura, Cooperação Técnica e Educação. Isso por ocasião da visita da Presidenta. Agricultura seria o quê? Troca de melhores práticas, promoção de visitas de Chateau. Não representa nenhum acordo, tipo assim, de eliminar algum tipo de barreira comercial, não é? O Vietnã, como o Singapura, membros da ASEAN, apoiam e incentivam uma maior aproximação do Brasil com o grupo. que tem crescido e que, por parte do Brasil, também é um objetivo. A ASEAN é um pouco, talvez, negligenciada como parceiro. Um parceiro que tem tantos membros de significado especial pela presença ou pelo tratamento que é dado, normalmente, as três maiores economias da região. Porém, é cada vez mais importante o intercâmbio comercial com alguns desses países. Só para mencionar o caso da Tailândia, existe mais comércio com a Tailândia do que com o Peru, por exemplo. Comércio com o Peru. De modo que isso tem crescido e é importante que nós possamos, apesar das distâncias, né? Aumentar essa, ou melhor, desenvolver mais essa relação. Em conjunto, os países da ASEAN, em conjunto, tem com o Brasil o Comércio Superior que o Brasil tem com o Japão, por exemplo. O Japão, 28 e 29 de julho. O Japão, como é sabido, é o parceiro mais tradicional do Brasil na Ásia inteira. E, neste ano de 2015, nós estamos comemorando 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas. 120 anos da assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. O ministro ABI esteve aqui no Brasil no ano passado, entre 31 de julho e 2 de agosto de 2014. E, nessa oportunidade, já as relações bilaterais foram elevadas ao nível de parceria estratégica e global. Nesse âmbito, no âmbito dessa parceria, foi estabelecido um mecanismo anual de diálogo entre os chanceleres japoneses. Eles já sinalizaram que o encontro que o ministro Mauro Vieira terá com seu homólogo japonês inaugurará esse diálogo entre os chanceleres. O Japão, quando veio por ocasião dessa visita do primeiro-ministro, instalou em Brasília a sua primeira didância de defesa residente na América do Sul. Como eu disse há pouco, foi confirmada, já para 3 e 4 de dezembro, também, a visita da presidente Dilma Rousseff, sendo que deve visitar o Brasil também, já com data marcada, entendo que 6 de novembro próximo, a visita à presidente Dilma, do príncipe Akishino, que é o segundo na linha de sucessão, e a princesa Kiko. O Brasil e o Japão têm uma relação não apenas histórica, mas densa. Ambos integram o G4, juntamente com a Alemanha e com a Índia. E o G4, como vocês sabem, defendem a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tanto o Brasil quanto o Japão são os países que mais vezes ocuparam assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. Dez bienios cada um. Esse tem sido, portanto, um ano de muitas iniciativas, de um lado e do outro. Sendo extremamente intensa a agenda bilateral nos campos de ciência, tecnologia e inovação. O Brasil e o Japão participam de projetos de cooperação em terceiros países, como demonstra a atuação conjunta na implementação desse padrão nipo brasileiro de TV digital. Em vários países sul-americanos, centro-americanos, africanos e também asiáticos. O comércio, em 2014, chegou a 12,6 bilhões de dólares, o que é expressivo, mas muito aquém do potencial. A ideia é continuar a enviar esforços para ampliar e diversificar esse comércio, sobretudo do lado das exportações brasileiras, que, tal como é o caso de todos os mais países asiáticos, é muito concentrado em produtos básicos. Nós estamos sempre na expectativa de que o Japão possa suspender restrições sanitárias à carne bovina termoprocessada e que seja retirado, em embargo, a carne bovina brasileira, já que a Organização Mundial de Saúde Animal, antigamente conhecida como Organização Internacional de Episodias, que classifica, ou melhor, de acordo com o princípio da regionalização, isenta de risco a carne produzida em determinados estados brasileiros, a carne exportada por esses estados. Muita coisa ainda a comentar sobre o Japão, mas aí eu preferiria que, havendo alguma pergunta específica, que meus colegas e eu puderam me responder. Nenhum acordo previsto para ser assinado com o Japão. Foram assinados, quantos acordos, por ocasião da visita do primeiro-ministro do Abre, 12 acordos que estão em pré-implementação. Na questão da carne, você tem expectativa? O Brasil tem uma produtiva do entelhado que o presidente possa ser anunciado? Eu não diria assim. Eu diria que esse é um tema que está sobre a mesa, que está sempre sendo objeto de diálogo, sobretudo em nível de Ministérios da Agricultura, porque a liberalização, ou melhor, a liberação, depende muitas vezes de controles, de vindas de missão, como aconteceu até no caso da China, para que frigoríficos possam ser habilitados e você, então, efetivamente ter acesso ao mercado de carne bovina. A situação é um pouco semelhante. A novidade mais recente é que outros países que tinham restrições já não têm mais, de modo que essa é mais uma forma de pressão sobre a... China e Estados Unidos, o que mais? China e Estados Unidos, não é? A Argentina tirou a... Da carne também? Simbólica, a última situação. Isso é alguma coisa disso? Isso é uma última situação, não sei. Nós temos esse especial interesse em que as rescissões à carne bovina termoprocessada sejam levantadas. Desde 2012, que a termoprocessada, que inclui subprodutos, carne enlatada e língua bovina, estão sob restrição. Então, isso foi em decorrência da identificação daqueles casos de vaca louca, né? Do Paraná? No Brasil, é. No sul do Brasil. Sim. A rescissão à termoprocessada existe desde 2012. Até 2012 não havia rescissão. Isso é... A carne termoprocessada, para mim, é aquela... Enlatada, né? Carne enlatada. Esse Brasil não exporta ainda a carne in natura para o Japão. Isso pode ser tratado também? Isso está sendo tratado. É porque eles não aceitam o princípio da regionalização. Ah, tá. Então, carne bovina in natura pode ser tratada? Também. Como disse o embaixador, isso vem sendo tratado ao longo do tempo, né? Claro. Mas a in natura tem a restrição, né? Então, nós exportamos carne in natura para o Japão. Até um processado você tinha exportado até 2012 e há uma restrição imposta desde 2012. E que nós queremos, temos todo o interesse em levantar. O Brasil é o maior fornecedor externo de frango para o Japão. Esse período na Ásia e tudo, essa coisa voltada, tem alguma relação com as negociações? Um curso, assim, uma coisa que se contrapou, que tem sido o movimento que está tendo daquele tratado pacífico com os Estados Unidos e não sei o quê. Não, não tem... É, eu diria que não tem esse sentido. Naturalmente que nós vivemos num mundo em constante transformação. Nossos parceiros, às vezes, têm questões entre si, Japão e China, por exemplo. Mas, do ponto de vista brasileiro, do ponto de vista do universalismo da política externa brasileira, o importante é você estar presente, manifestar interesse na renovação dessas parcerias com todos os nossos amigos, com todos os nossos sócios. A Ásia, como é muito distante, ela tem esse... Não vou falar de inconveniente, mas ela tem essa dificuldade, esse desafio, né? Que a gente vai tentando superar justamente através de investimento em infraestrutura, para diminuir as distâncias, para poder fazer com que um comércio tão importante flua ainda mais, em benefício mútuo. Então, um giro, se eu chamar de giro, se eu chamar de périplo, périplo me dá a impressão de ser uma coisa meio turística, mas posso estar enganado também. Isso vai ao encontro dessas necessidades. Como a gente estava dizendo, comércio e investimentos entre determinados países da Ásia e o Brasil têm crescido de uma maneira muito expressiva. E isso tem ajudado muito ao Brasil, num momento que é especialmente importante você obter receitas através das suas exportações. para o Singapura eventualmente sim como é um modelo novo isso pode estar sendo uma espécie de teste o que eu saiba é o primeiro país a quem está sendo na Ásia o objetivo do Brasil ao apresentar essa proposta de acordo de facilitação de investimentos para Singapura e por que Singapura? Singapura é o quarto maior investidor asiático no Brasil basicamente por isso houve sempre um questionamento interno e até internacional a respeito de um modelo de acordo de investimentos que pusesse em questão a relação Estado investidor vocês se lembram em décadas passadas como esse assunto foi tão importante o Brasil sempre achou que esses acordos influenciavam um pouco no fluxo de investimento e no momento que você tivesse condições propícias ao investimento eles não iam faltar e na verdade o Brasil sempre foi um país receptor de investimentos importantes sem precisar entrar em litígio sempre que surgisse alguma questão entre o Estado e o investidor problemas relacionados por exemplo com indenização tudo isso foi e volta e meia é objeto de controvérsias até dentro de acordos comerciais como nafta então o que o Brasil procurou ao longo dos anos justamente é proporcionar um equilíbrio entre a promoção de um bom ambiente para investimentos e ao mesmo tempo para evitar a palavra proteção de investimentos a tendência é para a facilitação dos investimentos e isso cobre eu acho que todas as preocupações fica muito mais suprapartidário sim essa visita que a presidente deve fazer em dezembro contemplaria a princípio só a Vietnã e Japão é eu estou tentando me lembrar não só a Vietnã e Japão mesmo a China ano que vem a China estará sediando o G20 no ano que vem portanto a presidente já anunciou que irá a China sim Índia acho que também no ano que vem porque a Índia sediará a cúpula do Brinx e o Tumor a Cplp e o Tumor a Cplp sim isso de alguma conversa em andamento o Japão investiu o Brasil no estaleiro no Brasil e a frustração do Japão é uma região muito grande já tiveram reuniões no Ministério de Minas e Energia com a própria presidente está se articulando alguma coisa com essa havendo discussões técnicas para procurar uma solução que seja mutuamente satisfatória com relação aos investimentos japoneses nesses estaleiros é um processo ainda em curso mas, Valdor é possível dizer que essa viagem tem um viés principalmente econômico de adiante dessas questões do Japão da carne do vinho da Singapura esse é mais um objetivo principal digamos veja bem você tratando de Ásia eu estava procurando explorar isso um pouco alguns minutos se tratando de Ásia a parceria no que diz respeito ao Brasil especialmente econômico comercial como é o caso também da nossa participação no BRICS são todos instrumentos de diplomacia instrumentos de política externa que você utiliza para que o comércio e também os investimentos contribuam de maneira mais decisiva para o seu próprio desenvolvimento de modo que nós não estamos envolvidos em questões políticas regionais isso é uma vantagem dessa parceria e você se relaciona bem com todos os parceiros cada um de uma maneira e a geometria são as mais variáveis naturalmente o Brasil é parceiro da China no BRICS parceiro do Japão no G4 o Brasil é enfim tem uma expressão regional que o habilita a fazer não só negócios mas também com esse substrato político que não deixa de ser importante como a África do Sul e a Índia são democracias multiétnicas multiculturais que tem uma contribuição a dar que tem uma responsabilidade a cumprir numa ordem econômica nova que vai se desenhando graças inclusive aos esforços desses países emergentes eu acho que é assim que deve ser vista essa relação com a Ásia e essa necessidade que o Brasil tem cada vez mais de expandir a sua presença como eu estava recordando há pouco tem sido muito intensas as visitas de alto nível entre alguns países asiáticos e o Brasil isso tende a conseguir a continuar alguma ação governamental para estimular o comércio dentro do Brasil e o Vietnã ou isso está uma negociação comercial hipotética em curso alguma restrição a produtos a commodities que possam se preocupar não 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 por parte de governo o Vietnã como membro da ASEAN inclusive opera junto com seus parceiros apesar de ter essa característica especial de ter aumentado muito as importações até de commodities brasileiras um exemplo mais típico que antigamente era só característica de economia mais desenvolvida você exporta couro para o Vietnã em portas sapatos isso são decisões de empresa naturalmente mas vão configurando determinados modelos determinadas formas de você comerciar globalmente se integrar em cadeias produtivas são muito interessantes significativas reveladoras de uma época nova Vietnã também não é uma não chega a ser uma potência comercial mas graças ao trabalho da sua indústria pode se integrar dessa maneira de novo isso são decisões que cabem às empresas os governos apenas devem a meu juízo pelo menos facilitar o intercâmbio isso se faz normalmente através da redução de tarifas e isso é trabalhado dentro dos organismos internacionais ou por acordos de livre comércio ou por acordos preferenciais que são sempre um debate intenso no Brasil de hoje não vejo acho mais provável uma aproximação entre o Brasil e ASEAN o Brasil pode vir a se tornar membro do parceiro de diálogo o Brasil é o único país latino-americano que aderiu ao tratado de amizade e cooperação com o Brasil que é enfim um pouco o bilhete de entrada para você intensificar as relações com o Brasil e você chegar a esse nível mais alto de interlocução que é o que o embaixador mencionou o parceiro de diálogo nós fizemos acessos aderimos a esse instrumento em 2012 como é que é o nome do instrumento? é o tratado de amizade e cooperação do Sudeste Diático a gente chama o nome de TAC e isso estabelece mecanismos de diálogo canais de diálogo enfim em inúmeras áreas e também prevê o ritmo regular de reuniões de consultas políticas hoje a ASEAN é o mecanismo regional de internação mais representativo na Ásia as cúpulas da ASEAN que acontecem anualmente que são reúnem os grandes líderes mundiais o presidente dos Estados Unidos que o Obama já esteve normalmente o primeiro ministro da China o presidente Xi Jinping a ASEAN tem uma representatividade muito grande ou seja desde que não mexa na TAC o Brasil vai trocar tudo é isso ou seja desde que não mexa na TAC o Brasil vai livremente buscar acordos ou com a ASEAN ou com o bilaterais ou seja essa flexibilização que foi até o recado que a presidente deu na cúpula na Jornal da Cúpula do Mercosul é isso? você pode fazer acordo de proteção dos investimentos de facilitação dos comércios igual está fazendo com os Estados Unidos quando eu falo da TAC é assim porque o que não dá para você negociar separado é a conta que você veja a TAC desde sempre não há novidade só me ocorreu mencionar essa decisão do Mercosul porque tem uma implicação mas enquanto você tiver a união eduaneira tarifa externa comum as regras são bastante claras mas é um número enorme de matérias em que você pode avançar sim até até se se considerar a agenda da OMC acesso é evidentemente uma obrigação mas para você obter consensos hoje em dia você tem que respeitar realidades políticas internas a ponto de ter que trabalhar em temas relacionados ao comércio ou que vão proporcionar algum aumento de comércio sem necessariamente liberalizar no sentido clássico é claro que em se tratando de agricultura por exemplo há muito em que se deve trabalhar nos pilares acesso subsídio à exportação subsídio à produção mas é preciso também dosar ambição com realismo se você tomar os 20 países com maior nível de reservas internacionais no mundo nesses 20 países você tem 8 países asiáticos e dentro desses asiáticos você vai ter Singapura você vai ter Tailândia você vai ter Indonésia ou seja você terá 3 países da ASEAN entre esses 20 com maior volume de reservas internacionais o que significa uma proteção a investimentos muito forte tem essa rodada de concessões não é? isso deve estar na agenda do Baira perdão? esse ciclo de concessões tem um fundo soberano sim tem dois fundos soberanos operando no Brasil muito obrigado sempre um prazer e aí e aí Tchau.